O acordo entre Apex Brasil e Sebrae disponibiliza 175 milhões de reais para incentivar cooperativas, micro e pequenas empresas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, a exportarem seus produtos. Junto com os convênios firmados com entidades setoriais, os investimentos chegam a 537 milhões de reais. A iniciativa vai beneficiar quase 19 mil empresas nos próximos dois anos. Este setor, só no ano passado dos empregos formais, foi responsável por 80% da empregabilidade brasileira e agora, nesse momento, o entusiasmo se fortalece com essa parceria com a Apex. Do total de recursos, o governo vai investir 53% por meio da Apex Brasil e o setor privado 46%, com expectativa de gerar mais de 281 bilhões de reais em negócios internacionais. Foram firmados 14 convênios na área de indústria e serviços, com investimento de mais de 278 milhões de reais, com potencial de gerar 68 bilhões de reais em exportações até 2026. No agronegócio, sete convênios buscam ampliar a presença internacional de setores como arroz beneficiado, doces, carne bovina, frutas congeladas, máquinas para etanol e açúcar e produtos para animais de estimação, com investimentos de 75 milhões de reais e expectativa de gerar 185 bilhões em exportações entre 2024 e 2025. Para o ramo de imóveis, um convênio da Apex Brasil vai investir mais de 33 milhões de reais para fortalecer a presença internacional do setor. Nesses convênios são 537 milhões de reais, mas que envolvem 280 bilhões de reais nas exportações. Mas é isso mesmo, porque a representação de cada uma plaquinha dessa aqui envolve milhares e milhares de empresas. Só a Apex trabalhou o ano passado com 17 mil empresas, 40% delas microempresas. E isso não para de crescer, nós vamos ter que... Essa era uma meta para ser alcançada pela Apex no nosso planejamento ano que vem. Nós alcançamos o ano passado e agora estamos nos desafiando a fazer mais. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que as iniciativas vão atrair 24 bilhões de reais de investimentos estrangeiros em fundos brasileiros. Esses recursos serão usados para investir em empresas e projetos, incluindo oportunidades relacionadas à nova indústria Brasil e ao novo PAC, e anunciou que em breve será disponibilizado crédito para a indústria com juros mais baratos. Os estudos do IPEA mostram que em 15 anos pode crescer o investimento 12% a mais, aliás, 14% a mais e as exportações 17% a mais. Então vai dar um impulso nos investimentos e na exportação, porque acaba com a cumulatividade e crédito. A outra boa notícia é o LCD, já passou pelo Conselho Monetário Nacional e está saindo nos próximos dias. Tem o LCA para a agricultura, LCI para o imobiliário e vai ter o LCD para a indústria. É crédito mais barato. Os convênios firmados vão permitir a promoção dos negócios brasileiros em feiras internacionais, rodadas de negócios com compradores de outros países, missões com importadores ao Brasil para conhecer a produção brasileira, além de estudos de mercado, defesa de interesses e acesso a mercados. Iniciativas que vão ajudar empresas como a Datata, que é do setor audiovisual. O audiovisual não exporta somente conteúdo, não é somente um produto, são ideias. A gente está crescendo, tem condições de crescer muito mais através desses programas que a Apex proporciona e dos acordos internacionais bilaterais, que também são acordos de produção. E junto com a gente, a gente leva o café, a gente leva a indústria têxtil, a gente leva todos vocês que estão aqui. O presidente Lula afirmou que é preciso garantir reserva financeira e apoio para que as pessoas cresçam junto com a economia. Se o dinheiro não circular na micro, na pequena empresa, você veja que se levou tanto tempo, tanto tempo nesse país, falando de pequena e média empresa, pequena e média empresa, se não fôssemos nós, não tinha a lei geral da micro e pequena empresa, não tinha o MEI, não tinha o Ministério da Pequena e Média Empresa que nós criamos. O Apex não existia, porque tudo isso foi feito para criar condições de colocar os invisíveis a serem visíveis. E quando a gente consegue fazer com que os invisíveis sejam encerrados, a coisa melhora.